Bom, vamos lá, vamos entender a situação da Espanha, então, no início dessa década de 30. Lembremos que, na verdade, a dinastia dos Bourbons, a dinastia espanhola, vinha sofrendo com o processo de decadência, criando de legitimidade ao longo dessas primeiras décadas do século XX. Em 1931, buscando até mesmo criar uma maior legitimidade, são feitas eleições dentro da Espanha. E a grande realidade é que os republicanos vencem grande parte dessas eleições e isso faz com que haja a proclamação da chamada Segunda República Espanhola. Legal, qual o grande problema no meio disso tudo? Nós temos a Igreja Católica, que ainda se mantém monarquista, e temos o Exército, que se mantém monarquista. Isso tudo vai gerando uma convulsão e um processo de união da esquerda espanhola, que nas eleições de 1936, a chamada União da Frente Popular, ou seja, a esquerda socialista, se une ao grupo anarquista dentro da Espanha e assim eles conseguem tomar o poder. Então, pelas eleições dentro de uma Espanha republicana, A Esquerda Chega ao Poder, em 1936. Qual o problema da chegada da esquerda no poder? Começa, então, um discurso extremamente considerado pela direita, extremamente violento, contundente, de uma clara perseguição aos monarquistas e aos grupos de direita. É exatamente nesse momento que a direita se articula, com amplo apoio do Exército e o apoio da Igreja Católica, e o general Francisco Franco dá um golpe de Estado. O problema é que o golpe de Estado do Francisco Franco não é um sucesso imediato. A esquerda vai se organizar, vai pegar em armas, e a Espanha viverá, então, de 1936 até 1939, uma grande guerra civil, a famosa Guerra Civil Espanhola. E aí eu coloquei aqui pra vocês, ó, a Guerra Civil e a divisão dos republicanos, em teoria são os legalistas nesse momento, normalmente quando a gente fala da esquerda no poder, a gente imagina que numa guerra civil, a esquerda é sempre o grupo que está tentando tomar o poder. Nesse caso, não. Nesse caso, a esquerda é o grupo da legalidade. Então, essa União Popular que chegou ao poder são os republicanos, são a situação, é quem estava no governo. E o grupo golpista é o grupo que nós vamos chamar dos franquistas, ou os falangistas, que seriam os representantes desse grupo considerado fascista de extrema-direita dentro da Espanha. A guerra vai se prolongar, a guerra vai se estender pelos meandros dessa Espanha, pelo interior da Espanha, é uma guerra longa. Agora, pra nossa prova, pro nosso vestibular, o que é muito importante que a gente entenda? Qual? Por que isso é importante pro cenário internacional? É importante pro cenário devido aos apoios externos que ambos os grupos receberam. Do lado dos republicanos, olha aqui, o apoio da União Soviética. Stalin, na verdade, vislumbra a necessidade, ou a chance, de ter ali um país, um importante país, historicamente, pelo menos, muito importante. Podia não ser muito importante economicamente naquele momento. Lembremos que os países ibéricos, Portugal, que também participa timidamente aqui, o Salazar ao lado dos franquistas, Portugal e Espanha são países em decadência, economicamente falando, mas, por uma questão histórica, política, dentro daquela geopolítica europeia, são países de expressão. Então, ter um país de esquerda, ali, próximo à França, próximo à Portugal, fascista, seria muito interessante. Então, há um apoio da União Soviética, com armas, principalmente. Alguns historiadores defendem que esse apoio foi extremamente tímido. Chegou a dizer, inclusive, que as armas e a munição que foram enviadas, muitas vezes, não tinham o mesmo calibre. O que dá a impressão, na verdade, é que o Stalin tinha um grande medo de que, no meio desse processo revolucionário, uma esquerda não ligada ao Stalin, não ligada diretamente ao Partido Comunista da União Soviética, assumisse o controle da Espanha. Olha que coisa curiosa, e olha o racha que a gente observa dentro dessa esquerda. Para o Stalin, era mais importante um governo stalinista do que um governo de esquerda. Se fosse para ficar um governo, um outro governo de esquerda, ou pior ainda, um governo de esquerda de orientação trotskista, para ele era melhor que a direita ganhasse. Olha como é que a coisa é complicada. George Orwell, inclusive, um grande escritor, você deve conhecer, ele veio lutar. Ele é inglês, veio junto com as chamadas brigadas internacionais. O que são essas brigadas internacionais? São os grupos que vêm de outros países, voluntários para lutar em nome dos legalistas, dos republicanos de esquerda na Espanha. Brasileiros, inclusive, também foram lutar na Espanha. Mas o George Orwell é um caso curioso, porque ele vai para a Guerra Civil como voluntário, e ele foi ferido, acaba indo para o hospital em Barcelona, e lá ele observa, ele vê reportagens mostrando que o Stalin começou a perseguir grupos dentro do próprio exército republicano pelo fato deles terem um outro tipo de orientação de esquerda. O caso mais famoso foi o PUM, o Partido Operário Unificado Marxista, que era um grupo que, embora de esquerda, embora marxista, não seguia a clara orientação do Partido Comunista da União Soviética, não seguia uma orientação ideológica stalinista. Então, o Stalin manda reprimir o PUM, manda prender os seus líderes, ou seja, o próprio conflito da esquerda leva ao enfraquecimento desse grupo. Agora, se o apoio da União Soviética foi débil, se esse apoio do Stalin não foi um apoio significativo que garantisse uma força maior para esses republicanos espanhóis, o mesmo eu não posso dizer do apoio que os franquistas tiveram nesse processo. A Alemanha e Itália vão dar pleno apoio ao golpe de direita liderado pelo general Francisco Franco. A legião Condor, a famosa legião Condor alemã, e seus bombardeios vão fragilizar toda e qualquer resistência republicana, gerando, então, facilitando, assim, a tomada do poder pelo Franco. É muito comum a gente falar que esse momento da Guerra Civil Espanhola serviu, principalmente, para a Alemanha e para a Itália como um verdadeiro laboratório de guerra. É como se esses países tivessem a chance de testar todas as suas bombas, todas as suas, a sua indústria bélica que vinha se desenvolvendo largamente nessa década de 30 durante a Guerra Civil Espanhola. Tem até um caso famoso, que é um quadro feito pelo Pablo Picasso chamado Guernica. Guernica era uma pequena cidadezinha, uma aldeia espanhola que foi destruída por um bombardeio da legião Condor. E aí reza a lenda, né, que Picasso foi identificado por alguns aviadores da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, no aeroporto, e aí teriam falado com ele, poxa, o seu Pablo Picasso, ele teria dito, é, sou eu. Você que fez aquele quadro, Guernica, ele teria dito, não. Quem fez o quadro foram vocês, eu só coloquei na tela. Ou seja, eu só representei na tela a destruição gerada pelo ataque aéreo alemão a uma pequena aldeia espanhola. E o quadro, para quem coloca aí no Google, dá uma olhada, imagens, Guernica, é um quadro que retrata realmente essa destruição. Só voltando aqui à questão do George Orwell, que é muito interessante, o George Orwell fica tão chocado com o Stalin, com o posicionamento do Stalin aqui, que ao voltar para a Inglaterra, ele escreve um famoso livro, dois livros, na verdade. Vou citar um deles aqui, que é A Revolução dos Bichos, onde ele faz uma severa crítica ao regime stalinista. Para quem não conhece o livro, é uma revolução na fazenda, onde os animais se rebelam contra os humanos, expulsam os humanos e assumem o controle da fazenda. O problema é que aquele discurso inicial, onde os animais iam administrar de forma igualitária aquela terra, um determinado grupo de animais, para ser mais preciso, os porcos, assumem o controle e passam a explorar e controlar os demais animais. Então, o porco, Napoleão, que seria aí o principal dos porcos, é uma clara referência ao Stalin e ao regime do stalinismo. Tá, então, qual é a relação disso aqui para a gente? Ora, Alemanha e Itália percebem que já tem o seu arsenal pronto para a guerra. A Espanha, então, em 1939, com a vitória de Franco, a Espanha inicia um longo período, que vai até a década de 70, conhecido como o regime franquista. Ou seja, para muitos, e para nós aqui, para a nossa prova, um exemplo, mais um exemplo de regime fascista dentro da Europa na década de 30. e para a nossa prova,